O grupo Publicis anuncia a união de duas agências de propaganda ícones no mercado brasileiro. A tradicional DPZ ganha o T da Taterca e nasce a DPZ IT. Estou muito feliz. Este é um sonho. Desde o primeiro dia que eu fui convidado a ser chairman da Publicis Worldwide no Brasil. Nós acho que fizemos tudo direitinho, como se deveria fazer. Nós avaliamos o mercado, nós conversamos com os nossos clientes, nós conseguimos obter o máximo de sinergia possível na soma dessas duas agências. E o que nós vemos é o nascimento de uma nova DPZ, de uma nova Taterca, que juntas serão ainda uma agência melhor do que já foram até hoje. Uma agência que já nasce entre as 11 maiores agências do Brasil. E que vai trazer, sem dúvida, uma integração entre o digital, o analógico, o below the line, que os clientes desejam, esperam e merecem. Eu acho que é uma fusão de lendas, porque nós temos uma admiração muito grande pela Taterca, eu sei que o DOD tem uma admiração muito grande pela DPZ, e nós, ao longo desses anos todos, sempre conversamos muito. Então, eu acho que o fato de ter coincidido que ambas as agências acabaram sendo adquiridas pelo mesmo grupo, que tem um líder que pensa em escala, pensa em fusão, colaborou para que o fenômeno acontecesse naturalmente. Eu acho que está todo mundo muito contente, estamos todos esperando anos de glória, e de muito trabalho produtivo para os clientes e para o país. É uma combinação de talentos, é uma combinação de grande histórias. DPZ é a agência mais ícona do mercado, com ótimas histórias, ótimas ads, ótima comunicação, e a Taterca tem sido capaz de crescer, não só nesse mercado, mas também na América Latina, e desenvolveram ótimas obras com ótima qualidade de produção. A combinação é fazendo algo único, e você tem todo esse legado de uma grande, uma grande, uma boa, uma boa, uma boa, uma boa, uma boa, uma grande talentação, e isso é algo que realmente transformará a relação com os clientes. Então, eu me sinto extremamente confidado. As expectativas são sempre muito altas, porque se você pegar o legado de DPZ e T, você tem que pegar esse DNA e tem que fazê-lo melhorar, você tem que fazê-lo prolongar, ele tem que fazer continuar essa história linda, essa história de encantamento, de grandes coisas, e de grandes nomes. Quantos grandes nomes passaram por essas escolas, né? E essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação. A gente está animado, porque a gente tem mais condições de lutar num mercado super competitivo, com agências importantes, com grupos importantes, de muita qualidade. O mercado está em transformação, e a gente tem a expectativa de liderar um pouco essas transformações. Tem toda uma geração nova de líderes nas agências que está chegando, nós fazemos parte dessa geração, e a gente quer aproveitar todo esse momento de mudança para oferecer para os nossos clientes e para o mercado um tipo de serviço baseado numa palavra que tem me perseguido o dia e noite, que é convergência. Como é que nós conseguimos oferecer de forma integrada a comunicação em qualquer plataforma para os nossos clientes? Então, essa é a transformação que a gente vai buscar. Isso impacta, inclusive, a estrutura física da agência. Nós vamos ter, nós estamos trazendo algumas tecnologias do grupo Publicis para essa agência. Um modelo de News Desk Room, que é de Real Time Marketing, que a gente vai oferecer para os clientes. Então, teremos estúdio de foto, estúdio 3D, tudo num novo escritório. Então, nós estamos indo para o São Paulo Corporate Center, que fica atrás do Shopping JK, é o prédio mais moderno de São Paulo. Nós alugamos um andar inteiro para essa operação, quase 2 mil metros quadrados. E lá nós vamos ter uma operação incrível. Eu estou realmente apaixonado pelo projeto. Um espaço muito bonito e, mais importante do que tudo, muito funcional para os clientes. Cada cliente vai ter sua própria sala, onde a sua equipe vai estar lá dedicada, equipe de mídia e atendimentos trabalhando juntos. Então, eu acho que é um formato de agência que nos aproxima dos clientes e nos permite reagir de forma bem rápida às necessidades e aos objetivos de negócios de cada um deles. Com esta fusão, a agência sobe no ranking. Exatamente. Ela está aí hoje entre as 10, 11ª, 12ª agência do ranking após a fusão. Nós não temos um objetivo de ser maiores, a gente tem insistido muito nisso, até pelo perfil dos clientes que a gente tem e que a gente quer buscar. A gente quer estar entre as melhores. E aí a ambição é infinita. Nós queremos ser uma das melhores agências do Brasil. E aí a ambição é infinita. E aí a ambição é infinita.